Abenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu serei e o sou o Tom Giroto. Pois é, já peço... Nossa, tá sem fôlego aqui, esse negócio aqui não é brincadeira. Já peço pra você deixar a sua curtida e inscrever aí no canal, porque hoje nós vamos para o fundo do mar. Ih, o fundo do mar não tá muito legal, não. Tá meio poluído, pessoal. E para isso nós trouxemos aqui ela, que é fundadora do Seu Lixo Meu, Mariana Menato! Vem pra cá, minha amiga! Seja muito bem-vinda! Oi, Sereio! Tudo bem? Tudo bom com você? Muito obrigado por me dar essa oportunidade, que eu nunca pensei que viveria, né, de virar um tritão. Olha aqui! Tá um sereião! Meu Deus! Que peixe é esse aqui? É o pirarucu, meu Deus! Pois é! E você sabe que o Seu Lixo Meu tá precisando de reforços lá no fundo do mar, né? É mesmo? É, tem pouca sereia pra muito lixo, ó. Então, sinta-se a vontade de ir com a gente, fazer, né, recolher esse material, vai ser muito bem-vindo. Eu vou, mas eu vou com os ratos, tá bom? Eu tô roxo! Eu vou com os ratos, assim é só no podcast. Eu vou assim, se o Marcos Farah for assim também, eu vou. O Marcos ainda não foi meu sereio. Ele ainda não foi? É. Então, por enquanto eu vou, eu continuo ajudando com os ratinhos, que foi assim que a gente se conheceu, né? Foi. Nessa parceria aí, desse trabalho. Não, e você sabe que as suas ratazanas, que mais, os nossos tubarões, que a gente ama tanto, né, são espécies fundamentais pra ajudar a gente aí, são grandes lixeiros. Com certeza, né? É isso aí. As baratinhas também, né? As ratas que a gente já levou, né, em alguns locais, pra mostrar pra população a importância de cada espécie. É isso aí. E conta um pouquinho sobre você, Mari. Conto. Antes de contar sobre o seu projeto, porque uma coisa vai levar a outra, não é mesmo? É. Então, afinal, quem é a Mariana Menato? Bom, gente, eu sou consultora ambiental, assim, já tem alguns anos, né, tem mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho mais com indústrias, na área ambiental, então, o meu trabalho, eu acho que você não sabe disso, mas o meu trabalho dentro da indústria, na verdade, é ajudar a melhorar o processo pra que essa indústria não gere nenhum resíduo, né? Então, sabia, sim. Sabia? Tinha uma ideia. É, mais ou menos isso. Então, o foco é não ter geração de resíduo e ter um processo eficaz, né, que não tenha nenhum tipo de impacto ambiental. Eu tive a sorte, ainda tenho, de trabalhar com empresas que são muito sérias e comprometidas com isso. E aí, eu fui aprendendo, né, mas a história do resíduo é bem antes. Isso já vem da minha família, então, a cidade onde eu nasci, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, a gente já trabalha com reciclagem há mais de 25 anos, né? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, eu já fui pra São João da Boa Vista. É, é uma cidade muito bacana. Já fui lá com o Marcos Farai, inclusive. Foi fazer o que lá? A gente foi lá pra pegar uma coalhada, alguma coisa com o pai e com o avô dele. Comida. Com certeza era alguma coisa ali de comida. É, tá quase de visa com o sul de Minas Gerais, então em relação à comida é bom. E ali tem a Serra Mantiqueira, você tem uma área bem bacana, assim, pra quem gosta do meio ambiente, das cachoeiras, é bacana. Mas ali a gente já tinha essa cultura da separação e uma coisa que eu trouxe um pouco pro projeto é que nessa cidade era o porta-a-porta. Então eram as pessoas que iam na sua casa recolher esses resíduos sólidos, né? E viviam da comercialização desse material. E aí eu estava em São Paulo, tinha acabado de conhecer o Marcos Farai, levei o Marcos pra uma faculdade e a gente falou um pouco, né, da área ambiental pra uns alunos de engenharia. E nesse período o Alexandre me encontrou pra uma casa. Eu tenho amigos que são fotógrafos, o Alexandre Sotti, que é o pai do seu lixo meu, das campanhas com as sereias. Que era pra estar aqui, não pode, né? Que era pra estar aqui. Tá na Bahia, olha que ruim, né, Ale? Eu fotografando uns locais, nossa, eu xingo muito ele, muito chato. É porque é muito bonito o Brasil, né? Com certeza. Mas é uma coisa assim, eu já morei fora, eu posso falar. Você morou onde? Morei na Nova Zelândia. Pô, você morou nos melhores países do mundo e você diz isso? Caramba! Você sabe que eles me expulsaram de lá, assim? Opa! Isso é uma história legal pro nosso podcast. Não, expulsar é uma palavra forte. Mas só te contando, assim, é muito bacana o olhar de fora da caixa, né? Porque eu cheguei lá exatamente com essa cabeça. Eu queria ir pra lá pra aprender com um país que ele vem de um ecoturismo muito forte, que ele é comprometido com essa área. E quando eu cheguei lá e falei, eu sou brasileira, um dos professores da área ambiental olhou pra minha cara e falou assim, mas você tá sendo um Brasil, um país com a maior diversidade do mundo pra vir pra cá pra aprender sobre o meu ambiente? Eu acho que você tá equivocada. Cara, acho que foi a primeira vez, assim, que eu queria me enfiar num buraco e aí eu entendi, que era isso mesmo. É lógico que as boas práticas de lá eu trouxe pra cá, né? Essa autoestima da cultura indígena, por exemplo, é uma coisa que eu fico muito emocionada, né? Com os All Black cantando o Raca, dos bairros terem os nomes indígenas e essa conservação lá da área ambiental pra fins tuísticos, né? A gente tá falando em um ganho de dinheiro, né? Com certeza. E reconhecido internacionalmente, igual você falou, o Raca, né, meu? Quem quer ver o All Black cantando? Agora, você imagina se o nosso time de futebol, que, poxa, mundialmente respeitado, cantasse uma música, né? Tivesse alguma coisa semelhante, né? Porque é a nossa cultura, a gente tem que valorizar esse patrimônio, né? Então, assim, eu acho que ainda o Brasil perde muito nesse... nessa autoestima ambiental. Eu acho que deixa de ganhar, né? Tem, perde muitas oportunidades nesse sentido, que a gente poderia explorar muito melhor nossos recursos nesse sentido. Não explorar, de retirar, explorar nesse sentido de valorizar. De valorizar. Igual fazem lá fora, né? Com os deles. E aí a gente vai, fica achando que lá fora é melhor, que lá é a famosa síndrome de vira-lata, né? Exato. Que a gente precisa parar, né? Vira-lata caramelo. E aí, você foi lá pra fora, pra Nova Zelândia, que é um dos países que tem o maior IDH do mundo, e mesmo assim, pra finalidade que era, né? Estudo de biodiversidade, trabalhar com o meio ambiente. Você ouviu dos caras. Entendi agora por que você foi expulsa. Foi uma expulsão do bem, então. Foi, porque quando eu mostrei o trabalho que eu desenvolvi aqui, eles falavam, não, 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 volta lá, porque lá você tem mais recursos pra se aprofundar nisso, mais do que aqui. E o professor, né? É, assim, deixando muito claro, assim, é óbvio que a gente fica muito feliz desse reconhecimento deles, né? Com o nosso país. E aí, cara, ter encontrado o Alexandre e ele ter, assim, me impulsionado pra falar, bom, a gente precisa fazer alguma coisa pra população, né? Já faz, você já faz com as empresas, eu já dava palestra gratuita. Ele falou, eu tenho um nome, tem um negócio chamado Seu Lixo Meu, que eu comecei, tem um Facebook, eu tenho um... ele também é muito comprometido com essa área, porque ele é fotógrafo de natureza, né? E a natureza tá passando por uns pênis. E aí a gente começou a trabalhar isso com a população leiga, com quem realmente precisa entender o que tá acontecendo e, às vezes, essa informação, né, muito técnica. Não chega, não tem nem como chegar, né? É outro idioma, praticamente, né? Exato. A gente que trabalha diretamente com educação ambiental, com essa transmissão e conhecimento, sabe bem, né? Muitas vezes não adianta você usar um termo científico que a pessoa, ela não vai captar, ela não vai traduzir aquilo numa coisa que ela vê no meio, né? É, eu sou uma operária da lei, por exemplo, com as empresas. Não é só com a população. Quem olha a nossa legislação, ela tem um linguajar muito técnico, muito difícil. Muito, muito. E aí a gente mastiga isso de uma forma melhor pra que seja compreensível pra todos, né? Até pra saber da importância dessa legislação no Brasil. E até que fique mais fácil de cumprir, né? Isso. E uma coisa que eu queria compartilhar com você é assim, quando a gente tem uma legislação forte sendo cumprida no país, a gente tem uma economia agregada a isso, né? Sem sombra de dúvidas, países que têm uma maior segurança jurídica, né? Isso influencia diretamente no PIB, no IDH do país, o quanto é seguro investir naquele país. Então, quanto mais a gente tiver essa segurança jurídica que você mencionou, mais a economia tende a funcionar. Tudo vai pra frente. Eu queria te citar um exemplo que eu tenho trabalhado essa semana. Não, você encheu, você chegou aqui. Olha o que ela fez no meu cenário, gente. Com a natureza do bicho paulistano aqui, com as palmeiras, né? Que temos aqui, três palmeiras. Vocês vão me perdoar, mas infelizmente... Olha o nosso miquinho aqui, nosso miquinho tá intacto ainda. Ele tá chorando aqui porque eu trouxe um pouquinho da amostragem que a gente tem encontrado na nossa região costeira. Você transformou na realidade, então, né? É basicamente isso. E aí, pela primeira vez, temos um cenário aqui, convidada com o cenário. E agora o apresentador também aqui. É bom também que faz um exercício pra levantar essa cauda aqui. Imagina na água como é que fica, né? Eu ia te falar isso. A sereia fica com o tanquinho, meu Deus do céu. Isso é um belo desafio. É, eu tenho a Carol Schwepp que ajudou a gente que é nado... É que ela é recordista, né? Tem que ser recordista. Bom, aquela é sereia de verdade. Pra quem não acredita, viu, gente? O seu lixo meu tá cheio de sereia de verdade aqui. É isso aí. Sigam nas redes sociais, é arroba seu lixo meu, né? Seu lixo meu. É isso aí. É. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa bacana. Lixo a gente já sabe que existe, né? Problemas com a separação e com a reciclagem, a gente vai entrar um pouquinho mais na fundo. Mas, por exemplo, isso daqui, na indústria a gente chama... Olha o remedinho, olha o remedinho. É o nosso medicamento. E esse aqui é o que acontece em casa. Às vezes você tá doente, o médico vai lá, te passa uma cartela, você não vai tomar a cartela inteira e sobra alguns comprimidos que vence. Sim. Aonde você joga? Eu tenho um amigo farmacêutico, o famoso Messi. Outro dia eu fiz essa pergunta pra ele. Eu não sei se... Vamos lá. Agora o Messi vai... A professora Mari vai dizer se o Messi acertou ou não. Ele me disse pra devolver na farmácia, que a farmácia faz o descarte adequado. Show! Daí meus parabéns pra ele. Certa resposta, então. Parabéns. Eu te dou um brinde no final, tá? Opa! O que será que é? Uma tampinha? Um CD? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque muita gente acha que tem que jogar no vaso sanitário. E isso, gente, é um problema. É algo que a gente trouxe lá de trás, né? Às vezes é uma cultura errada de ser, eu não entendo também, o vaso sanitário não é pra jogar cotonete. O vaso sanitário é pra acabar com o problema. Você tem um problema, ah, o peixe morreu, vaso sanitário, né? Desaparece, né? Desaparece da sua frente, então, tipo, é meio que... Isso daqui o que é, né? Você vai olhar, é um remédio, não é papel, não é plástico, não é metal. O que você faz com ele? É orgânico? A pessoa, meu, ela tende a jogar no lixo ou tirar da frente dela, resolver o problema daquela forma, né? A gente não é ensinado, por exemplo, uma coisa que falta muito nas escolas mesmo, né? A gente aprende umas coisas nada a ver. Nossa... Não vou nem entrar no mérito daquelas coisas lá que a gente aprende de raiz lá, e tal. Melhor não. Melhor não, né? Porque você é muito polêmico, mas enfim. E a gente não aprende coisas básicas, como, por exemplo, composição das coisas, descarte das coisas corretamente, né? Isso sem falar em educação financeira, esse tipo de coisa que eu também acho que deveria ser ensinado na escola muito mais do que várias coisas que você nunca mais usa na sua vida. Mas enfim. Não, o seu lixo meu atua muito em escola justamente pra reduzir esse gap que a gente tem, esse problema, né? As pessoas não sabem o que fazer com o que tem no dia a dia delas, né? Não é só com isso, é com tetrapaque, é com... o que mais? Vai me dar exemplos aqui agora. Vamos entrar então nesse, vamos terminar esse e a gente vai entrando aqui. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu queria te contar é exatamente isso. Jamais em vaso sanitário. Não é à toa que a gente viu lá cavalo marinho carregando cotonete e ninguém limpa orelha na praia. É, é verdade, é verdade, é verdade. Tem pessoas jogando isso no vaso sanitário, nosso sistema de tratamento ele retira os sólidos, mas os pequenos não e o remédio é uma química. Vai dissolver ali. Vai dissolver e o nosso sistema de tratamento ele não vai retirar isso. Sem entender onde está o problema. Você vai fazer metais também, fazem parte dos remédios, vai contaminar totalmente, né? Então o que o consumidor ele precisa fazer? É, bom, se está vencido ou em desuso, você não vai mais usar aquilo, às vezes quando está dentro do prazo de habilidade eu peço para eles irem em um posto farmacêutico e de repente esse posto até aceita. Posto de saúde público? Posto de saúde, né? Aquele remédio que ele está dentro do prazo de validade que ele pode ser usado para outros fins. Mas nesse caso, por exemplo, ah, venceu, está lá há muito tempo, é devolver na farmácia. Sim. Ainda não são todas as farmácias que tem o coletor e que está dentro da logística reversa. Esse é o nome que eu vou explicar para vocês. O que é algo bem estranho, porque imagina o que essas farmácias fazem com os remédios delas que vencem. As que não tem o coletor. Então, delas ela tem que cuidar. Ah, ela não está pronta para pegar dos outros. Isso, porque existe uma moneração. Entendi. Então, às vezes não é por falta de boa vontade, digamos assim. Ah, entendi. Mas tem um custo disso tudo. Às vezes por peso, por quantidade. Isso. Então, essas farmácias estão entrando dentro da legislação e olha que bacana, é uma lei nova. É uma lei nova? Ela está dentro de uma política nacional que já tem 10 anos, mas não tinha aquele decreto falando como que esse farmacêutico tem que fazer, como que as empresas que produzem esse remédio tem que fazer. E é importante essas leis falando... Falando como, né? Quem, como e como. Onde, né? Porque o princípio geralmente ele está lá bonitinho, né? Mas explicar como cumprir, aí são outros 500. São outros 500 e aí fica difícil pôr na prática se não tem esses detalhamentos. E olha que bacana, a gente atende um monte de empresa que é responsável, que produz os remédios e a gente faz a logística reversa. Então, aí a Mari falando empresária, não como sabe se o meu. Manda bala, mas é uma empresária ambiental, viu? Mostrando aí. É. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai lá, recolhe esse material, faz o destino correto. Normalmente esse material acaba sendo incinerado porque você não tem como reciclar. dentro da legislação, né? E não vai para o aterro, não vai para a natureza. Quer dizer, é a destinação menos pior que se tem. É a... Adequada. É adequada, exatamente. Porque dentro da legislação também tem isso, né? Qual resíduo e como ele tem que ser tratado, né? Eu falo de incineração, às vezes o pessoal vai... Não, e outra coisa que você fala que o pessoal faz, é empresária. O pessoal acha que gerar lucro é crime, ser empresário é ser malvado, ser capitalista é ser malvado. Gente, não. O nosso mundo exige trocas, essas trocas de bens e serviços são feitas por dinheiro. É, na verdade é um serviço que eu presto e para funcionar a parte ambiental. Para funcionar e ajuda a parte ambiental. Então é possível sim empreender, ganhar dinheiro ajudando o meio ambiente. A Mari é um grande exemplo de mulher empreendedora, né? Que agora também está na moda empoderar as mulheres. Ai, mas faz tempo, viu, que a gente está tentando. Exato, exatamente. E aí você está aí representando os empreendedores ambientais que mostram que não é crime não você ganhar dinheiro com o meio ambiente, cara. Tem soluções e tem cada vez mais espaço para as pessoas aí que têm ideias boas no mercado. E de uma forma viável economicamente, tanto para o município, quanto para os empresários, quanto para aquele que é consumidor, né? Porque também não dá para inventar a roda. E você sabe o que a gente fez, do que é feito isso? Isso é um cano de... Aspirador, não é? De elétrica, esse é de elétrica. Mas eu acho que também daria para fazer um de aspirador. Parece aquele último que você põe no aspirador para chegar na parte mais difícil, sabe? É, boa ideia, eu vou pensar em fazer um de aspirador. Mas esse aqui é para elétrica. Ele foi feito com esse material, que é o plástico alumínio, mas não do pós-consumo do consumidor que devolve na farmácia, de erro de empresas. Então, às vezes, a máquina sai lá daquele padrão e... Com defeito lá. Com defeito e essa empresa tem o resíduo dela. Não é só o nosso, olha só. É muito resíduo, né? Nesse mundo. Então, o que a gente faz? Para reaproveitar essa matéria-prima, né? Porque o objetivo nosso, o meu e o seu, é o quê? É justamente orientar a todos para a gente usar menos recursos naturais, né? Menos água, menos matéria-prima, menos extração de bauxita, né? E aí a gente pega esse material e transforma isso aqui. Olha que bacana, né? O que está escrito aqui, né? Aí é a marca da empresa que contratou a gente. Mas... Eletroduto de PVC rígido, é bem rígido mesmo, né? Fala louco. E vai durar uns 400 anos, né? Do plástico. Olha que maravilha. É. Não é? Você citou, tem até aqui uma embalagem. Ele trouxe um... Uma água de coco para mim, gente. Ah, claro, deu um episódio marinho. É. Olha que bacana. E essa embalagem... Você citou, na verdade, a embalagem longa-vida, né? Tetra Pak é a marca. É aquilo lá que eu devia estar falando só se me pagassem. É verdade. Mas eu gostei do seu exemplo. Por quê? A Tetra Pak, há uns 15 anos, começou a investir na reciclagem do material dela. Ela deu um aporte financeiro para as empresas recicladoras para transformar essa caixinha aqui em outro material. E não ser descartado de forma errada ou ir para o aterro sanitário. Porque aqui, eu não sei se você sabe, tem três materiais importantes, né? Sim. É o papel, o plástico e o alumínio. Então, como é que a gente faz com essa empresa? Porque a gente trabalha também com esse tipo de embalagem. Você vai tomar esse suco, né? E vai separar lá na sua coleta seletiva. Eu sei que ele faz, viu, gente? Já auditei aqui o... É, inclusive porque a coleta seletiva estava de greve. Então, está tudo aqui atrás. E quando você entregar para a coleta seletiva, existem... A empresa que vai lá, recolhe esse material da coleta seletiva, ou dos PEVs, os pontos de entrega voluntária de resíduo. Esse material, essa caixinha vazia, é mandado para uma indústria papeleira. Eles reaproveitam o papel e o alumínio e o plástico vêm para a gente. E aí a gente constrói. Isso daqui é telha para casa. Olha, que bacana! Eu trouxe só uma amostragem pequena para vocês verem. Não é telha de amianto, né? É. É telha reciclável. Deixa eu sentir. Ele é muito usado, por exemplo, na região norte do país, porque reflete o calor. Então, é muito vendido lá. Isso aqui para você fazer uns refletores assim, fazer um cultivo indoor. Opa! Ah, você que tem os dodges aqui, a casinha de cachorro, eles vendem muito desse material para construir também. Ah, isso aqui o Simba ia adorar destruir também. Com certeza. Dá para sim, Chica. É. Ele aprovaria. Não ia durar muito, não. E esse daqui é um piso feito com esse material. É lógico que de uma forma rústica, porque eu trouxe aqui para o pessoal ver como é que é o material rústico. Mas é bom também. Eles pintam hoje em dia, eles fazem um tratamento para ficar uma coisa super apresentável. E muita gente, Tomás, gosta de construir uma casa sustentável. Então, tem esse público também, que sempre vai optar por materiais que, de certa forma, reduzem esses resíduos e que sejam duráveis. Porque isso daí também vai durar lá... Cada vez mais, né? São 400 anos. Olha que bacana. Isso daqui é bonito. Isso aqui, se você... Ainda mais hoje em dia, qualquer coisa é arte. Se você expuser isso aqui, é bonito. Eu penduraria, olha só. É brilhante, né? É. A gente ainda tem o preconceito do reciclado, né? Assim como os brechós, às vezes, sofrem preconceito. Então, você... Ah, tem cada coisa legal. Cara, eu sou dessas que... Sabe a família que a criança vai crescendo, aí você pega a roupa, entrega para o outro e você reutiliza isso da melhor forma? Não porque eu sou filho único, mas sei. É, os primos, os amiguinhos, os vizinhos. Há um tempo atrás, a gente tinha uma consciência, ou talvez também falta de dinheiro, acredito que mais a volta do dinheiro, mas tinha um reaproveitamento melhor das coisas. Mas ainda esses materiais sofrem preconceito. É lógico que você não vai comparar um mármore, né? Mármore Carrara, quem gosta de colocar em casa, mas eu acho um espetáculo ir numa casa onde você tem um tijolo que foi reaproveitado do rejeito de uma barragem. Ou que tenha placa solar, ou que é preocupado em reutilizar a água da chuva. Ah, eu acho muito mais legal. É tendência, é trending hoje em dia. Tomara, tomara. E outra coisa que você me perguntou também, você falou, ah, quais materiais, né, dá ali pra reaproveitar? Isso daqui, olha que bacana. Você trouxe pra me agredir isso daí. É, o que que parece? Eu quero que você pegue pra você sentir o peso, pra... O que que te parece isso? Madeira. Parece uma madeira, né? Tem cara de madeira. É que não deu, gente, pra trazer os bancos que a gente faz com esse material. São lindos, assim. Mesa. Você tem... Existe uma casa em Guararema que é feita só com esse material. Você vai falar que não é madeira. Ele veio... Sabe esses saquinhos que eu trouxe aqui pra você? Opa! Todos esses saquinhos que você consumiu na sua casa, que você separou ali no cantinho pra coleta seletiva, a gente vai nas cooperativas, recolhe esse material. Parte dessa madeira plástica é pós-consumo, ou seja, você consumiu e separou. E parte é veio do resíduo da indústria. É lógico que quanto mais nobre esse resíduo, mais bonito fica essa madeira. Mas a gente consegue absorver esse material e fazer uma madeira plástica. Então eu tô transformando o seu lixo, entre aspas, o seu resíduo, em algo de valor. Caramba! Prensado, assim, a sacolinha? Tem todo um... É lavado, é secado, é triturado, prensado. Tem toda uma tecnologia pra desenvolver esse material. E assim, não se desenvolve isso da noite pro dia, né? Então são empresários dentro da área da reciclagem que estão ali há anos tentando. Então eu sou essa chata que eu vou pegar o seu lixo e vai ficar indo atrás de empresas de reciclagem pra ver o que a gente consegue, como que a gente vai conseguir reintroduzir esse material na indústria de novo. Logística reversa. Na logística reversa. Olha que bacana. Olha que bacana. Vai dar um ratinho aqui. Coide louco, bicho! Esse daqui a gente usa em poste de instalação elétrica. Esse aqui é mais ainda. Mano, isso aqui você pode usar pra matar uma pessoa, inclusive, se você quiser. Ele tem um vergalhão dentro pra melhorar a estrutura, né? Porque é... O que é isso que você olha? Olha o H. E por exemplo, em trilhos de trem, né? Já não... Você não... Você deixa de usar uma madeira, olha que bacana. Você deixa de cortar e utilizar uma madeira e você reduz o resíduo na natureza. Com certeza, né? Porque aí deve ter bastante plástico. Tem, tem. Agregadinho, né? Tem. E por que que a gente vai pras escolas, né? Conversar com a criançada, com os adultos? Porque o princípio ainda é a redução. Apesar de eu ter mostrado toda essa tecnologia, existe um custo pra fazer isso. E às vezes inviabiliza economicamente. Então você pegar um material muito sujo, muito danificado, pra natureza não compensa você gastar essa energia, essa lavagem. Então aqui eu vim bater esse papo com você pra relembrar que aqueles princípios são fundamentais. Que é da redução, de reutilizar, de você ter hábitos melhores de consumo, que a pandemia ajudou. A pandemia ajudou? Ajudou. Eu vi uma estatística através do Sebrae, eu acho que não é deles, mas assim, antes se consumia por... assim, sem pensar, por impulso, né? Por impulso. Essa é a palavra. Então você tava passando na loja, tava feliz, pegava esse material, comprava e às vezes não utilizava. De emoção, assim. Na emoção. A pandemia, pela dificuldade econômica e da pessoa acabar ficando um pouco mais em casa, hoje o impulso ficou de lado. Deu uma controlada, né? Então ela vai pensar um pouco mais. É mesmo, porque eu ouvi dizer que a pandemia, ela tava sendo uma vilã por conta da grande quantia de embalagens reutilizáveis, principalmente no delivery, nas comidas. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né, meu amigo? Mas o saldo da pandemia você acha que foi positivo, então eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Não no sentido de resíduos, você teve um aumento nas embalagens, né? As pessoas começaram a pedir mais por aplicativo, tanto o supermercado quanto a comida. Então a indústria plástica, a indústria papeleira, ela teve um aumento. E uma reportagem que saiu que eu não entendi até hoje foi que a reciclagem aumentou durante a pandemia. Não, foi o aumento das embalagens. É, consequentemente, né? As pessoas consumiram mais as embalagens. A parte da coleta seletiva e da reciclagem, ela se manteve. Ela continua mesmo, ela só tá mais alta porque tem mais itens sendo jogados. É mais ou menos isso. Isso, e as cooperativas manuais, que são aqueles trabalhadores que pegam o seu material na esteira, alguns dias eles não puderam trabalhar. Então, não, houve uma pior. Eu tô dizendo que às vezes algo desse faz a gente refletir um pouco mais sobre o que a gente tá consumindo. E eu vi que algumas empresas, algumas me consultaram também sobre essas embalagens. Vou te dar até um exemplo. Ah, as embalagens que você falou que são os bons exemplos, né? É. Olha eles aí. Vamos falar de bons exemplos? Vamos lá. Já que... Ah, que mau exemplo já não faltou, também nos últimos episódios, né? Tá brincando. Essa daqui é aquela famosa da mandioca. Essa parte aqui. Da mandioca? Exato. A embalagem é feita de mandioca? É. Então... Eu pensei que ela vinha com mandioca. Eu falei, pô... Ela é feita da mandioca, desculpa, gente. Às vezes a gente tá empolgada aqui, acha que a pessoa tem afinidade. Ela ficou famosa esses dias, porque uma menina lá de um programa tentou morder ela. A diferença da mandioca pro plástico é que isso é um polímero natural, da natureza. O plástico é um polímero sintético. Tentaram comer isso, né? Mas isso não é pra comer, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão desenvolvendo, comprando, adquirindo esse material, porque quando você separar, vai pro lixo comum. Então, isso vai ser destinado num aterro sanitário. E aí, num aterro sanitário, ela vai se decompor mais rápido, né? A ideia não é que isso pare na natureza. Caso pare na natureza, vai levar ainda algum tempo pra ela se decompor. Mas menos do que um plástico tradicional. Sim, com certeza. Ela tem outros benefícios. Qual que é o problema hoje em dia? Isso é muito mais caro, né? E vendido em pequenas proporções. Então, pra um, sei lá, um boteco pequenininho, que tá tentando ainda sobreviver... Ah, não vai conseguir investir nisso. Não vai. Ele vai optar por aquelas clássicas... Mais baratas, né? Mais baratas, né? Bem mais baratas. Tipo, centavos mesmo. Sim, sim, sim. E ao invés de optar... Mas, assim, estamos caminhando, né? Vamos ser positivos. Existem várias empresas desenvolvendo algo assim pra substituir os descartáveis e o de curta-vida. É mesmo? Não é o fim do mundo, então, Mari? Você acredita que... Eu não sei. Será que eu sou muito romântica nesse sentido de acreditar no poder do estilo? Eu não sei, porque... Eu só enxergo uma coisa boa. É difícil a gente ver alguém que trabalha na área, vindo, né, com um papo de esperança, com um papo, assim, de tipo, gente, não é pra desistir, mas calma também, que negócio, né? Tem um tempo. Tamo tentando e tal. Porque, geralmente, o pessoal vem com a má notícia e... Ah, é aquilo. Pra mim, é igual aquela ativista lá... Ativista pra mim, né? Marionete, ativista... Ah, você fala mal, eu não gosto. Eu não gosto, porque pra mim é aquilo... Ela critica e, pra mim, na verdade, ela tá sendo influenciada, né, a criticar... Mas ela tem o papel, que é o nome de criticar. Sim, mas ela critica e ela não dá soluções, entendeu? Mas ela não vai conseguir dar soluções, porque você tá falando de matriz energética de países mais poderosos. Mas aí que tá, eu tenho um molequinho que trabalha com reciclagem, o Ryan, ele é diferente. Eu não vejo ele apontando o dedo pra ninguém e ele vai lá e faz as soluções. Ó, mas não defendendo a Greta já, defendendo? Porque todo mundo fala dela pra mim, né? E aí, o que você acha? Ah, eu não gosto. Eu acho que todos têm que ter um local. Assim como você tem a sua área, que é mais voltada ali ao bem-estar dos animais e da educação... Me corrija se eu estiver errada. E eu trabalho um pouco mais ali na área do resíduo, a coisa mais dark, né? Eu acho que todos juntos a gente consegue fazer uma mudança. Essas crianças, ela pra mim é uma garota muito jovem, de certa forma ela chama a atenção de novo do mundo. Sim, chama a atenção, realmente. É coisa que eu, como profissional, jamais teria o poder dela. Então, por isso que eu acho que todos unidos, eu acho que a gente consegue fazer uma movimentação melhor na área ambiental. É, com certeza. Eu prefiro ter ela lá do que não ter ninguém, por exemplo. Não, eu também acho, isso que é complicado. Eu prefiro ter ela do que não ter ninguém, mas eu fico inconformado, porque que não colocam um moleque que vai dar soluções, do que colocam uma pessoa lá que vai só apontar, sabe? Aí eu fico meio inconformado, eu vejo uma politicagem por trás, aí já me levantam uns alertas, eu não gosto muito. Nossa, e falar de mudanças climáticas, eu não quero entrar nesse assunto, porque é complicado. Eu tive aula outro dia. É, e é muito importante, né, você está falando de CO2 e matrizes energéticas que vão levar ainda anos. O problema, gente, da área ambiental, problema não, vai, o desafio da área ambiental é justamente esse. Para você fazer uma mudança positiva, leva-se anos. Uma empresa que é comprometida em meio ambiente, ela tem um plano de mudança de no mínimo 10 anos. E só que se a gente não, se, por exemplo, o governo não estiver cobrando, as empresas não estiverem olhando lá na sustentabilidade de fato, né, porque esse nome também, né, não usa, senhora, tem sido usado de uma forma, né, de qualquer jeito, ela só não sustentava. A gente se olha e fala, ó, a sustentabilidade quer dizer o quê? Que tudo que eu faço hoje, eu estou pensando nas próximas gerações. Então, peraí, eu não jogo, o lixo não se joga fora, né, aquela musiquinha joga fora no lixo, não existe, né, não existe. Essa musiquinha, gente, ela é lá da década de 80, 90, né, não se sabia do prejuízo. Mas um aterro sanitário é algo para sempre. Você vai morrer, teu filho vai morrer e aquele negócio vai estar lá, né, então a gente precisa de novas tecnologias, novas alternativas. Sim, e a gente é muito imediatista, né, isso que também eu acho que frustra, que a gente quer ver a mudança acontecer, só que não, ela está acontecendo, às vezes, em pequenos passos, não pode deixar a esperança morrer. Exato. Igual você falou. Não, e o consumidor, ele dita as regras, né, é o que é muito legal. Tá vendo? Isso é uma regra geral do mercado, o consumidor vai ditar as regras, né, oferta e demanda também, no sentido das especificações, é, ah, poxa, quer um ovo que a galinha esteja livre, quer uma certificação de que esse palmito não foi extraído da matatula, antica, quero saber a origem do camarão. Uma roupa que não é análogo ao trabalho escravo, como a gente tem visto muito por aí, né. Exato, às vezes até grandes marcas, né, então isso é fundamental, é o consumidor dita a regra do mercado e vai se adaptando, quem quer ficar vai ter que se adaptar. E eu não sei se eu gosto de número, eu como sou engenharia, né, tô na área da engenharia, eu gosto de número. Você é engenharia ambiental também, né? Quase, eu sou técnica, mas eu tô me formando aí na engenharia ambiental, é que a gente trabalha muito, então a gente demora um pouco mais pra terminar esses cursos, mas por exemplo, 85% dos consumidores, olha que bacana, eu tinha visto isso na Alemanha, tinha visto isso no Japão, mas isso é uma pesquisa feita aqui, Brasil, depois eu te dou a fonte porque é muita coisa na minha cabeça, mas 80% dos consumidores preferem essas empresas, que tenham responsabilidades ambientais, que fazem a logística reversa, que de alguma forma estão tentando fazer algo. Eu acho que a pessoa, ninguém quer fazer mal pro meio ambiente, a pessoa ela só não sabe às vezes como que ela pode mudar alguma coisa dela, ou às vezes ela também não tá disposta a mudar certos hábitos, mas quando ela vê o outro fazendo, por exemplo, quando ela vê que a empresa já tomou essa atitude, ela vai apoiar. Às vezes no aplicativo de comida apareceu lá um selinho novo, tipo, ah, essa empresa ganhou um selinho de meio ambiente e tal, porque ela se recusa a mandar talheres, sabe? Tipo, isso não vai fazer praticamente diferença nenhuma mais na vida do consumidor, mas ele vê isso lá e fala, ah, nossa, essa empresa ela é amiguinha do meio ambiente e tal, isso é, essa daqui eu paguei a mais pra ter a comida em casa. Por conta da embalagem? É, mas, então... Você pediu de um lugar específico por conta da embalagem, é isso? Pedi pra trazer aqui. Você pediu, você fez o pedido pela embalagem e não pela comida? Exato. O que que você pediu pra vir na comida? Tinha que compensar também, né? Não, é um restaurante vegano que eu gosto muito e que tem umas iniciativas socioambientais que eu acordo demais, mas aí eu precisava vir pra cá e eu tô cozinhando muito em casa, porque eu tô fazendo homem, ó. Aí eu falei, ah, meus deus! Desculpa, mas isso é sensacional, a pessoa que ela escolhe o pedido pela embalagem e não pela comida. Não, você sabe que eu faço muito isso, eu deixei já de comprar coisa, porque o cara não queria abrir a embalagem. Eu falei, mas lá em casa eu não tenho pep pra recolher esse tipo de embalagem. Você liga antes de fazer o pedido pra saber o que que vem? Não, eu não ligo, eu vou lá. Mesmo na pandemia eu vou com a máscara, vou no... Ah, tá. Então, às vezes eu negocio com o cara, não bota aí, né? Tem... Esse é o consumidor, né? Porque eu não tô falando que você precisa radicalizar. Já aconteceu de eu passar no supermercado e tem que pegar uma sacola plástica que a minha ficou em casa. Sim, às vezes acontece. Acontece isso, né? Eu odeio quando isso acontece, mas às vezes acontece. Se der pra enfiar na bolsa, ok, mas às vezes não dá. Ou no bolso... Biólogo sempre tá com vários bolsos, eu já saí. Já que a gente tem papel higiênico na rua, assim, sem sacola. Tem umas coisas, né, que a gente faz pelo meio ambiente, né? Só quem faz sabe. Eu sei, eu te entendo, Mário. Entendeu? Agora, se não é numa emergência, se não é necessário, pra que que você precisa, né? Eu acho que isso pode ser transformado... Você pode causar uma mudança cultural através da vantagem. Por exemplo, você ir em determinado lugar, no caso da sacolinha, e levar a sacola, né? Aí, no caso da vantagem, o que é? Oito centavos por sacola? Não tem muita vantagem, né? Acaba sendo mais por uma questão da consciência. Teve aquela época da lei que foi imposta lá e logo derrubaram, né? Eu acho que nem foi derrubado, mas com a história da pandemia as coisas mudaram, né? E aí, voltar a anunciar as embalagens até pra atender essa demanda. Sim, sim. É, com a pandemia tem essa questão mais delicada do contato. Mas quem sabe num futuro próximo, dependendo do lugar, você levando as embalagens, né? Puxa, isso lá fora eu já tinha, né? Tipo, você vai pegar uma... Comprar, sei lá, uma esfirra e tal e você levar o prato. Não sei. Fico imaginando umas coisas loucas, assim. Mas tem, tem até... Diminui até o gasto do cara com a embalagem e o seu gasto no produto também. É vantajoso pros dois lados. É, eu tô aqui não pra radicalizar, sabe, gente? Não, jamais. Mas pra mostrar que... Eu gosto muito de uma frase de uma amiga que é oceanógrafa, que ela fala Tenta, tenta um dia em casa reduzir, né? Tenta mudar um pouco do que você faz ou escolher opções melhores pra nutrição. Sabe? Tenta. Pelo menos tenta. Sim, sim, sim. É isso que eu apoio. Então, por exemplo, o plástico, as embalagens de modo geral, sempre vão existir na nossa vida, né? Inclusive o plástico, ele veio justamente quando se matou muito os elefantes pra extração de marfim. Você conhece essa história, né? Essa em si não. Pode contar pra gente. Ah, mas como assim? Opa, vamos lá. O surgimento do plástico... Como é que o plástico, o polímero sintético, né? Aquele que veio do petróleo. O início dele foi lá atrás, quando se matavam muitos elefantes pra extração de marfim. E o que que fazia com o marfim? Cara, quase tudo. Desde bola de bilhar, que era muito... Dominó, né? Tudo que você possa imaginar, né? Piano. É, e aí esses animais, por consequência, tiveram uma queda. A tal da cartaruga, de pente, né? Sim. Então, a mesma coisa. Aquele pente que o seu avô tinha em casa, marronzinho, né? É dessa geração. A madriperla que foi usada, né? É muito em... Sei lá, a fivela de cabelo. Então, se extrair esses produtos na natureza... O plástico, ele entrou justamente pra deixar de matar tanto desses animais, né? Por conta da queda. Não era por consciência ambiental, mas vamos lá. Até porque seria meio paradoxal, né? O plástico veio pra não matar muitos animais. Opa! Mas ele teve uma substituição importante. Com certeza, nesse contexto fundamental. Então, por exemplo, a injeção... E barateou também. Porque é muito mais caro você, sei lá, matar um elefante do que você produzir lá o polímero e produzir as coisas. Tudo bem que a gente evolui, né? A gente teve uma, eu acho, né? Uma evolução nesse sentido de... Ah, é. Eu penso mais no sentido que acharam que valia mais a pena economizar. Porque o ser humano, nesse sentido de evoluir, já não me convence tanto. Assim, algumas coisas continuam até hoje. Mas, assim, foi importante esse nascimento desse material. Exemplo. Pergunta pra uma tia... Sei lá, tia-avó, se você tiver. E não muito tempo. A minha mãe, eu acho que já falou essas coisas. Se vacinavam crianças, né? Em escola, ela lembra disso. Com uma injeção só de vidro. E era pra todas as crianças. Então, quando esse descartável veio, ele veio pra contribuir também pra saúde. Sim. O problema é que a gente abusou um pouco... Não é que abusou, né? Digamos que a gente quis facilitar demais essa vida moderna. Pois em tudo. Pois em tudo. Mas não pensou, ao mesmo tempo que colocava no mercado, o que ia fazer. Então, você onera o município, onera o estado. Se você produz muito resíduo e eu não, eu pago da mesma forma. Em todos os sentidos. Financeiros, através dos impostos e por qualidade de vida. Hum, é bem tal. Por isso que a empresa foi cobrada. Opa, peraí. Se você tá colocando isso, também faz parte do seu negócio ser responsabilizado por retirar esse material. Olha que bacana. E isso a Europa já faz desde a década de 90. É. Né? Japão nem se faz. Pois é. Japão com certeza. Um bom exemplo. Lá você leva multa se você jogar alguma coisa na rua, né? E aí, é muito bonitinho. Porque ele separa uma tampinha do restante. Ele realmente faz a separação. Os caminhões são diferenciados. A gente ainda, infelizmente, pega tudo isso e bota num computador. E a gente precisa valorizar esse material, né? A Alemanha também já é um bom exemplo pra quem aí é da área e gosta de estudar, né? Dá uma olhadinha lá. A CETESB até tem essas informações no site. Tem as cartilhas de educação ambiental pra você ler tudo isso que eu tô falando. Bacana. No site da CETESB. Da CETESB. Ou joga lá no oráculo, né? No Google da vida, cartilha ambiental, CETESB sobre resíduo, logística reversa, sobre pesca, né? Sustentável. Tem várias coisas bacanas. É isso aí. Pois é. Não sabia dessa história, não, do plástico ter surgido por conta do marfim. É. O que eu sabia é que... 1800 é alguma coisa, agora eu não lembro. Mas é lá um século depois. Sim, e tem uma teoria que diz que o surgimento do plástico é algo natural, visto que surgiu através do ser humano, né? Então, é uma teoria meio doida, mas que diz que tudo que tá acontecendo com o planeta, mesmo nesse sentido de micro-resíduos e tal... Eu falei sobre isso com o biólogo Edu num episódio do Zoação Podcast, que é um outro podcast que eu tenho. Esse eu não assisti, esse eu vou ver. Esse a gente não grava, por enquanto a gente só fez o áudio, né? Mas tá disponível no Spotify. Então, essa teoria, ela basicamente diz, né? Que o plástico, ele surgiu no planeta de uma forma, da mesma forma que o ser humano evoluiu naturalmente, né? Foi ficando mais esperto e foi se desenvolvendo, fazendo do jeito que fez, mas naturalmente. O plástico também surgiu naturalmente e ele vai acabar fazendo parte do ciclo da vida no planeta e... Enfim, é meio doideira essa teoria. Vou lá, não tenho uma opinião que eu não corri. É, então, mas é louco você pensar isso, né? Porque o que sustenta também é que cada vez mais os seres vivos, eles vão acabar incorporando no corpo deles, micro-lixo, micro-partículas de plástico, sem querer, né? O negócio vai fazer parte da composição do nosso corpo, já deve fazer e a gente não tem controle sobre isso. O que isso vai mudar na nossa composição genética, por exemplo, né? E você sabe que a área ambiental, as engenharias, as gestões, sei lá, começaram com os grandes problemas ambientais, né? Então, você tem Bhopal, que matou muita gente por conta de um processo produtivo. Bhopal é na Índia? Na Índia, mas tem vários casos. Fukushima, né? Você tem a Mata, a história do mercúrio na água. Aqui também a gente pode gravar uma outra coisa que é rio. A conversa vai longe. Outro dia, pessoal. É, né? A história de não comer os... Cação, por exemplo, é da acumulação do mercúrio. A história de não comer... É. Tem vários bichos aí que a gente pode... Depois a gente pode falar por conta dessa bioacumulação. Mas, por exemplo, a gente só aprendeu depois, infelizmente, que esses grandes desastres aconteceram. Pois é. Então, quando a gente fala de microplástico e quando a gente fala de resíduos de forma geral, né? Nem vamos só falar de um... A gente vai aprendendo com o tempo, né? Tanto o lado positivo de o que fazer agora com esse material, que é o que as indústrias precisam pensar no ecodesigner. Quanto mais composição... É que eu não tenho um exemplo aqui. Mas, por exemplo, você tem uma caixa de acrílico e aí você tem uns parafusos e embaixo é um outro tipo de plástico. Quanto mais material, mais difícil fica pra gente reaproveitar isso depois. Certo. Então, precisa começar a pensar numa embalagem que favoreça a cooperativa. Unificada, talvez, né? Que amplie a reciclagem, que não vire um microplástico, de repente. Que doideira isso, né? Quando que o pessoal ia pensar nisso lá e agora é uma coisa que... Olha, eu trabalho com isso há 15 anos. Há 15 anos atrás, a gente não falava do pós-consumo. Não tinha a política nacional. Ela entrou em 2010. O que a gente produzia? A gente produzia peças plásticas, mas de uma forma que atraía o consumidor. Que conservasse o alimento, que conservasse a medicação, que conservasse o produto, mas visando essa segurança alimentar ou essa segurança do farmacêutico, mas também ali no apelo da estética. Nunca no pós-consumo, né? Essa mudança de agora, infelizmente, é que a gente tá atrasado. É aquilo, a mudança já é gradual, ela já é lenta e a gente ainda contribui dando aquela atrasada, né? Dando aquela puxada no freio em termos ambientais aí. Mas é como você falou, é importante lembrar que tem gente trabalhando em prol disso, né? Não tá esquecido, tem profissionais sendo formados pra esse meio cada vez mais, né? E iniciativas. Não, e a criançada, né? A gente já tem de... Durante a pandemia, a gente não pode... Deixa eu ver se eu consigo... Tá ficando duro aqui. Eu te falei que é difícil ser sereia do meu... Nossa, velho, é muito difícil ser sereia. Eu ia trazer um... Já tá ficando dormente aqui. Eu ia trazer uns peixinhos pra jogar, mas aí eu falei, não, é abusar. Já virou a cauda aqui, porque eu não tô sentindo mais nada. É uma cãibra. Mas você sabe que você também trabalha de uma forma brilhante com a educação ambiental, né? Ah, obrigado. A gente sai um pouco da sala de aula com essa molecada toda. E, cara, esses dias eu atendi, eu tenho feito essa educação online. Não é a mesma coisa, a gente sente muita falta daquela muruca. Mas a criançada deu um show, que é o futuro consumidor, né? É esse cara crítico, que ele entende sobre a área ambiental, que ele é mais, né, consciente, que ele educa até os pais. Dá bronca nos pais, né? Dá bronca, coisa assim. Eu era assim. O mais jogar a biota. Eu era assim, Marcos Farah era assim. O mais gostinho. Orra, a gente tem várias histórias aí. Então, é uma galera incrível que a gente sempre tenta contribuir. Daqui a pouco eu te ajudo. Ah, tirar a minha cauda aqui. Atirar a cauda. Tá complicado o negócio aqui. Ser sereia não é fácil. Não é fácil. Olha, e as meninas, quando era antes da pandemia, chegava a ficar quatro horas sentada com as crianças com essa cauda. Mas é isso que você falou. Pela internet, claro, a criançada ela pira também. Ainda mais na pandemia, né? Em casa, sem fazer nada. Os pais também devem dar graças a Deus naquele momentinho que a criança tá na frente da tela, né? Pessoas estão destruindo. Meu Deus, é. E não destruindo a casa. Mas é muito importante o apelo visual, né? Na educação ambiental. A criatividade, né? A criatividade. Coisas que elas possam tocar. O próprio lixo mesmo, né? Muitas vezes o resíduo, o resíduo original, eu lembro aquela vez que a gente coletou no Ibirapuera, a criançada ter noção, né? Ver aquele lixo coletado na frente dela, aquilo é a experiência gerada, né? Num parque cheio de coletor que você viu lá, hein? Num parque cheio de coletor. Num parque cheio de coletor. O público que vai pra escola, que tem consciência. E é o público que tá nem aí, né? É. É. Bom, assim, eu acho que falhas há em qualquer local, né? Sendo de maior renda ou não. O que a gente não pode é desistir. É, sabe? Achar que tudo tá perdido. Mesmo porque a gente vai durar bastante tempo, eu acho, né? Não tô querendo ir embora, não. Não tão cedo, né? Não com o Covid. Uns 50, pelo menos. A gente tá testado, viu, gente? É, não, eu já tomei a vacina, tô tranquilo aí, mas... Eu fiz o teste antes de vir pra cá, porque... Ah, então tá bom. Então tá tudo tranquilo, ó. Mas, e você tem alguma, sei lá, uma dúvida sobre esse tema todo que eu mostrei aqui pra você? Hum, alguma dúvida? Alguma coisa que te... não sei. Sabe que eu fiquei pensando nisso antes de vir pra cá? Hum. Porque a gente deu uma palestra esses dias na escola. É que, nossa, esse daqui não tem. Esse aí você ainda não falou, é um bom exemplo, né? É... A gente tem desenvolvido embalagens, não essa, se eu peguei um exemplo, pra empresas, isso daqui é papel. Então, é lógico que ele vai se decompor muito mais rápido. Mas, você tá vendo, ele não tem nenhuma película em cima. Normalmente, as de papel vem com aquela película ou plástica, brilhante, e isso dificulta a reciclagem. Então, a gente tem feito embalagens que facilitem essa reciclagem e, no pior das condições, que ela vai pro aterro e se decomponha rápido lá. Agora, pintou uma dúvida, já que você me perguntou. Eu vi que essa daqui não tá usada. Mas, é verdade que uma embalagem dessas, que você comeu um hambúrguer, uma pizza e ficou a gordura de papelão, por exemplo, ela perde o poder de ser reciclada? Perde. Por quê? Não vou mentir pra você, não. É que eu tenho muito medo de falar isso, gente. Porque não é... Caramba! A pessoa não pode deixar de separar. Vamos começar por aí. Ah, então, olha só, toquei num tema delicado aqui, sem nem saber. Muito, e você sabe que eu tenho uma pesquisa de alguns anos em cima dessas embalagens. Você acha o quê, minha filha? Quem mandou perguntar se eu tinha dúvida? Eu fui logo na ferida. Vamos lá agora, então. Qual que é o problema da gordura nas embalagens? A gente tem vários problemas. Muita gente manda a alimentação dentro dessas embalagens, achando, tudo bem, esquece que tem o seu Zé, a Dona Maria, que vai recolher. Então, a gente já chegou a pegar carne dentro do plástico, carne estragada na coleta seletiva. Inclusive, é... Na coleta seletiva? Na coleta seletiva. Ah, meu, carne não é reciclável, porra. Não, é pedaço de frios, a pizza que você não comeu a borda, a azeitona, deixou lá e enfiou na coleta seletiva. Isso vai degradando o material. Pelo menos não achamos nenhum presunto, né? Achamos tartarugas, achamos gato vivo dentro da... Foi tu pra coleta seletiva. Tô falando sério, eu te conto os casos. Eu tava brincando aqui. Né? Tem caso pior do que eu tava... Muito pior. A sorte é que lá, quando vê alguma coisa meio, né, diferente... Meio se mexendo. Meio se mexendo, miando. Eles têm... Essa cooperativa que a gente tem uma parceria, tem alguns gatos que vieram dentro do saco da coleta. Caramba, o pessoal é muito filho da puta, né? Mas esse aí você faz um outro... Tá bom, esse vai pro vídeo de nosso prazo. Vamos lá, voltando na coleta seletiva. Mas, por exemplo, quando você tem um material muito degradado por comida, aquele que ficou no mar muito tempo, é legal a gente retirar e tentar reciclar? Sim. Mas é possível fazer com essas toneladas desses materiais? Não. Porque ele absorveu algum tipo de contaminação, porque ele tá numa degradação tão ruim é que eu não tenho outra palavra mais legal pra colocar. E fica caro. Como é que você vai reciclar algo que já... Que não quer ser reciclado. Que já não presta mais pra nada. Sim. Então você vai usar, de novo, recurso elétrico, a água pra lavar um papel super... E aí você também... Passa a não compensar do ponto de vista ambiental, né? Não tem viabilidade econômica. Exato. E aí você pega esse material que tá muito ruim e mistura com um que tá legal. Aí já era. E aí já era. Então eles separam e realmente esses que estão muito... Por isso da importância... Por exemplo, eu não quero que você lave as suas embalagens com água, jamais. Mas, assim, lá em casa, pelo menos a minha, eu lavo a roupa e sempre sobra aquela água da máquina de lavar. Ou eu lavo o meu prato e eu ponho as minhas embalagens embaixo pra que essa água cair lá e deixar na melhor forma possível. Já vai cair mesmo, né? É. Sim. Então, assim, existe... Eu trato bem, pelo menos, os meus resíduos. Existem formas de você tratar de fato, tratar bem, de fato, nos dois sentidos. Você tratar eles com amor, digamos assim. Com amor, digamos assim. Com amor e carinho. Não, você trata com muito amor, né, Mari? Porra! Não, e outra. Eu trabalho com essas pessoas que estão lá na ponta. Você já visitou uma cooperativa de resíduos? Não, o máximo que eu visitei foi um aterro. Só depois da pandemia, eu te levo lá. Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos, claro que eu aceito! Então, ele tava puxando o carrinho, um cara num carro com pressa e ele tava num cantinho. Passou buzinando, né? Descarregando o áudio da vida dele, não, cara. O cara tá lá, recolhe o seu resíduo de graça, porque quando eu dou as minhas latinhas de alumínio pra esse catador, eu dou um dinheiro. Porque ele tá recolhendo um troço que eu gerei. Ele não é obrigado a fazer isso. Eu combino lá com esse catador do meu bairro, ele busca essas latinhas, eu separo os de maior valor pra ele, o resto vai pra colete seletivo. E pago pra ele levar isso, e eu sei que realmente ele leva essas latinhas e vende. Então, eu tenho um, assim, um respeito pelo trabalho. A mesma coisa é pro peritivo. Quando você faz o que você separou, que tá bonitinho, viu, gente? Depois ele grava. Bonitinho, mas ou menos, tem bastante. Mas tá tudo limpinho ali. Não, tá limpinho, tá fedendo, né? Imagina. Não tem nem um pão com mortadela. Não, não, não tem nada orgânico lá, gente. Nada. Então, quando você faz essa separação, você tem que lembrar que tem várias pessoas, senhores, né? Como a nossa família, pai de família, como nossos amigos, a nossa família, que tá lá recebendo esse material, né? E que ele... Acho que falta isso, né? Na hora de... Falta uma sensibilização. É por isso do seu trabalho que é importante, dessa meninada que a gente... Do nosso, né? Do nosso, né? Do nosso, né? Pra sensibilizar. Existe um ser humano que vai recolher isso que você gerou, né? E ele é importantíssimo, né? Então... Mas vamos, por favor, vamos gravar. Ah, Mariana chora. Vamos gravar. Vamos, com certeza. É verdade. Eu acho super bacana conhecer essas outras realidades profissionais, assim. É, né? Porque a gente começa também a refletir sobre os nossos atos. Com certeza, com certeza. Gente, eu sei que o papo é muito bravo, né? Mas ele me convidou. Eu queria trazer algumas coisas mais felizes. Tentei, né? Ah, né? Mas, assim... É. Bom, eu ia falar, vou trazer uma coisa mais feliz, mas você já me contou a história dessa bolsa. Mas traz a bolsa, vamos falar da bolsa. Vamos falar de coisa boa. É, a história no começo é triste, mas ela vira uma coisa bem feita. Ela sempre vira uma boa. Olha, por exemplo, eu não quero mostrar a marca porque eles não me patrocina. Não, nem a nossa. Mas, por exemplo, essa empresa que eu conheço, ele... Ele já tá no processo utilizando menos material, menos matéria-prima. Então, ele brinca, né? Eu sou uma garrafa menos, porque realmente no processo produtivo da garrafa ele usa menos matéria-prima. E tá vendo que esse lacre é transparente? Uhum. Os outros normalmente são brancos, né? Tem uma... São opacos. São opacos. São totalmente opacos. Ele mudou o tipo de plástico pra que conseguisse reciclar também esse rótulo. O rótulo geralmente não é reciclável. Ele é, mas ele... Difícil. É difícil alguém querer comprar ele. Ele custa mais barato. Ah, tem isso também, né? Cara, tem um monte de coisa pra te contar. Eu tenho medo das pessoas ficarem preocupadas. Então, eu vou deixar isso pro óculos. Mas, por exemplo, uma garrafa sem aquele lacre branco, ela vale mais do que com um lacre. Em algumas cooperativas, tá, gente? Depois vocês não me xinguem, não. É que cada uma funciona de um jeito. Mas, dependendo do material, se vende mais fácil, né? Que nem garrafa pet. Alguém esses dias me mandou... Um seguidor do Instagram. Me mandou uma garrafa que inventaram nova de água. Inclusive, uma dessas garrafas de um ator famoso americano. E ele inventou uma garrafa de água lá, que na terra dele é sustentável e é reciclável. Consegue ser reciclável. Ah, aqui no Brasil, não. Porque ela tem papel, tem plástico, a tampa de um jeito. Ah, versão brasileira? Não, eu acho que é de lá, essa versão da embalagem. Mas, aqui... Ah, entendi. Lá consegue ser... Não sei. Não sei. Lá talvez seja reciclável. Lá é vendida como sustentável. Aqui é inviável ela ser sustentável? Mas, aqui eu vi algum dos modelos parecidos sendo vendida. Ela é bacana? É. Mas ela custa mais caro pra ser reciclada. Ela vai ter menos saída na cooperativa. Por isso que essas empresas que produziram essa garrafa precisam ir lá comprar. O pet já não. O pet eles vendem super bem. Então, deixa o garrafo no plástico, né? Já que tá dando certo, o pet não vai inventar um... É mesmo? Então, a gente não precisa demonizar o pet, a gente só precisa reutilizá-lo. Eu acho que a gente não precisa demonizar nada. Nada. O que a gente precisa é ter consciência do consumo, ter a responsabilidade da separação. Se puder reduzir... Eu não vou comprar água plástica, eu tenho um filtro de barro em casa, você conhece? Conheço. Tem uma história interessante de filtro de barro no episódio dos cristais aqui. Mas não coloque pirita dentro. Não, não coloco nada esquisito. Não coloca, não. Então, assim, eu pego a água do filtro de barro e coloco lá na minha garrafinha. Dá até um gostinho diferente, né? Tem, tem gente que fala que tem gosto. Pra mim, eu acho melhor a água do filtro de barro. Então, eu não preciso comprar um monte de galão, sendo que eu tenho esse recurso em casa. Agora eu vou falar do lado bom. Mais um, né? O seu lixo meu sempre apoia e envolve, inclui socialmente todas as pessoas que trabalham com resíduos. E esse daqui é da conexão Musa. É uma ONG, ela retira retalhos da indústria da moda, que normalmente é o resíduo que sobrou lá da indústria. E ela consegue reaproveitar esses resíduos. Então, eles fazem roupas, eles fazem sacolas. As ONGs, essa ONG, ela é constituída de mulheres, normalmente de uma situação econômica, né? Mais vulnerável, trans ou mulheres que sofreram algum tipo de violência. Então, ela acolhe também esse grupo, né? Formado por várias profissionais. Então, você tem aí, né? Já falando do positivo, que sempre há uma esperança de vários movimentos, várias ONGs que conseguem fazer coisas bacanas, que conseguem incluir a parte social, né? É o famoso socioambiental e socioeconômico juntos, né? Seria socio... Econoambiental? Sócioambiental? Eu uso muito socioambiental, né? Porque é um mix dos três, né? Você tá incluindo as pessoas, você tá botando elas no mercado de trabalho e você tá cuidando do meio ambiente. Com certeza, essas pessoas, elas vão levar esse conhecimento que elas estão adquirindo ao fazer esse trabalho adiante, né? Porque elas vão falar do trabalho, vão falar da importância que esse trabalho tá tendo para o meio ambiente também, né? E a gente coloca a venda lá no seu lixo meu, pra ajudá-los e... Você falou que são pessoas também que estão passando por, geralmente, vulnerabilidade social. Então, também é uma forma de inserir essas pessoas, novamente, ressocializá-las, né? Nossa, dá pra falar um monte de exemplos, né? O Alexandre apoia o Família na Mesa, do lado da Rocinha, que são pessoas que precisam recolher, arrecadar cestas básicas, né? Uma população que passa fome. E aí, os resíduos sólidos que são gerados dessas cestas básicas, voltam, pra que eles consigam vender. Então, olha que bacana, você alimenta quem tá passando fome, ao mesmo tempo, você instrui essa pessoa com os resíduos. O que mais? Salvemos Ron Conrado, que a gente tá sempre lá fazendo, ajudando, né? A recolher todo aquele material, que a gente sabe que o Brasil tem um problema de saneamento básico. E o Marcelo, que é do Salvemos, sempre tem esse olhar também, né? Pra o que o ser humano tá gerando e o que ele tá lançando na natureza. Então, cara, não falta gente bacana, né? Que são nossos parceiros, pra conseguir mostrar esse problema e ao mesmo tempo dar a solução. Dar a solução, né? Fazer iniciativas, promover aí, isso, né? Trabalho. É, não tem nada impossível. Inserir pessoas, movimentar a economia e ajudar o meio ambiente de fato, né? Não ficar só reclamando, só atrás de um teclado, por exemplo, né? É, porque é mais a questão da prioridade. Resolver, a gente consegue resolver. A gente tem pessoas capacitadas, tem tecnologia, tem tudo hoje em dia. Se você me der um resíduo, vai ser muito difícil eu falar, não, não tem uma saída. Mas precisa de uma cooperação entre consumidor, empresa, município, né? Todo mundo caminhando junto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Não, mas no sentido que eu quero dizer é que, assim, as pessoas, se você ficar esperando pela boa vontade, só não vai. Não. Eu acho que tem que ter, sei lá, um certo tipo de regulamentação. Olha o porquinho da Índia. Tem que ter um certo tipo de regulamentação, mas ao mesmo tempo tem que mostrar que é possível, é viável economicamente, né? Essa é a grande questão. Não só obrigar as pessoas a serem verdes, a serem ecologicamente corretas, mas ao mesmo tempo mostrar que isso é viável, mostrar que isso é benéfico, mostrar que isso é vantajoso. É, é o desafio da reciclagem, né? Você tem 4% do pós-consumo ainda sendo reciclado. Só 4%? Só. Isso no Brasil. Isso, quem quiser, é um relatório muito importante que é da Abrelp e ele fez esse estudo da política, dos 10 anos de política nacional. Quando a gente fala desse resíduo que você separou ali no cantinho, esse daí é só 4%. E aí, qual que é o problema? Sendo que as prefeituras estão com a coleta seletiva. Cresceu, né? De 2010 pra esse ano, houve um crescimento na coleta seletiva dos municípios. Então, tá se fazendo algo. Agora, por que a gente tá uns 4% ainda, mesmo depois dos 10 anos? Por quê? Por conta de tudo isso que eu mostrei pra vocês. Você tem alguns materiais que são desafiadores e que precisa do envolvimento da indústria, né? Pra ter uma viabilidade maior na reciclagem. E a gente tá nesse momento de transição. Eu não tô aqui pra criticar, julgar. A gente tá passando pra esse momento de transição. Ao contrário, eu quero auxiliar todo mundo, né? Você quer guiar o pessoal uma forma tranquila de ir se moldando, de ir se adequando a novas alternativas, digamos assim. Que tem no mercado, que existe. Até porque não é viável você chegar e cortar, por exemplo, o uso de alguma... Imagina, você chegar e falar, você não pode mais usar plástico. Você vai quebrar um monte de gente. As pessoas, elas têm que ter um tempo pra irem... Se adaptando. Um período de transição, né? Um aviso prévio, digamos assim. Porque as empresas não querem fechar, você concorda? Se você tivesse um negócio desse... Nem queremos que as empresas fechem. Só se elas estiverem fazendo algum mal, assim. Não quiserem se adequar, não quiserem mudar, né? E a nossa política, ela não exige desse empresário que ele aplique a melhor tecnologia. Mas a tecnologia que cumpra com o que tá na legislação e que seja viável pra ele. Então, assim, nem o empresário quer fazer algo que suma do mercado. Ele tem que olhar esse futuro. E a gente tá nesse momento. Olha que bacana. Nesse desafio. A gente tá, né? No começo da escalada, assim. Tá. E esse dia... Quando... Eu tenho meus momentos também de falar, Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou estar aqui viva. Pra ver, né? É, tem hora que bate. É muito pouco. Eu vou te confessar que são raros. Mas tem alguns momentos. E eu falei isso pra um empresário que eu conheço... Deixa eu pegar uma agulha de coco pra nós. É, placas solares. Opa! Que é um assunto que eu amo, né? Energias renováveis e tal. O Brasil também é um exemplo nesse sentido. E aí, só que eu tava revoltada nesse dia, eu falei pra ele, ai, eu não aguento mais falar que a área ambiental tá crescendo. Do que é o ponto, ele falou, Mário, mas pelo amor de Deus, quando você pega uma engenharia química, é muito mais antiga. Então, realmente, ela tá nascendo ainda. Aí, ele, como um bom empresário, ele me colocou com o pé no chão. Ele, calma, é isso mesmo, né? A gente ainda tá evoluindo. É tudo muito novo. E... Tanto é que hoje você vê essas casas, né? Do seu vizinho com as placas. E alguns anos atrás, isso tinha um custo muito alto, né? Pois é. Então, assim, estamos caminhando. Cheers! Ao copo retornável do nosso amigo Bom Animals, o Rafa. A Mari falou que o Rafa é bem tranquilo, se ele é assim na vida real. Pai do Blue. Pai do Blue. E de várias outras aves. Sim, Rafa Fortino, o nosso veterinário de exóticos, é um cara muito tranquilo. Um cara que usa agenda de papel e usa papete também. Ah, essa da papete eu não sabia. É, conhecido como o vovô da veterinária. Vovô urinário. Vocês tinham que conhecer meu irmão, só que ele mora em Curitiba. Ele gosta das aves. Eu não sei o que acontece. As aves que estão na natureza vão lá pra casa dele pra comer. O bacana, lá tem o parque das aves também, né? Ah, lá é. Tem vários locais bacanas. E assim, olha. Que legal. E já que a gente falou de aves, Mari, vamos falar um pouquinho dos bichos agora? Vamos. Aliás, eu adoro o Mickey. Mickey tá logo ali de cameraman praticamente, né? Depois você mostra. Claro. Tá ali supervisionando a gravação. Mas eu ia perguntar dos animais com relação ao lixo. Tá. Eles sofrem bastante? Nossa. A gente sabe que eles sofrem bastante, né? Mas o que é pior? Ave marinha, tartaruga. A gente conhece esses mais porque eles são símbolos. Mas eles são os mais afetados mesmo? A ave marinha você sabe melhor que eu. Então, se qualquer coisa você corrige se eu falar alguma besteira, né? Porque eu sou dos números e da tecnologia. Mas, por exemplo, você tem um estudo muito importante. Eu acho que é do Instituto Ellen MacArthur. E tem outros também que dão um amparo. Que a ave é um bioindicador, né? Então, se tá tudo bem, você consegue observar pelo comportamento das aves. Em relação aos plásticos, por exemplo, porque é o que tem maior durabilidade. Não é que não tem outros resíduos por aí. É que ele tem a maior durabilidade e ele tem uma densidade. Ele é leve, né? Então, ele boia. E aí, essas aves vão comendo achando que é um alimento. Então, elas foram muito estudadas. Porque acabam morrendo por conta desse material lá no estômago. Então, se consegue fazer uma perícia. Eu não sei se esse é o nome. Uma investigação. Necrópsia, né? É, uma necrópsia e uma investigação da onde que elas estão comendo. Que tipo de material. Negócio da cor até hoje, né? Fala que não se sabe se tem alguma vantagem ou desvantagem. O fato é que esses animais, eles não conseguem diferenciar. Aquele resíduo, uma garrafa dessa que fica lá no mar, pra uma tartaruga, tem cheiro de mar. Tem gosto de mar. E tá ali no ambiente dela. Então, eles não sabem diferenciar. E aí, a gente encontra várias coisas, assim, bem tristes. Então, pássaros se alimentando desse material. As baleias que ficaram muito famosas, né? Em algumas cenas, com toda essa quantidade de resíduo. A gente trouxe aqui, isso daqui, pessoal, é uma rede de pesca, que foi achada por aí. Quando esse material tá danificado, ou jogam de forma proposital no mar, o que não deveria. O mar não é um grande depósito de lixo, né? Não vai desaparecer, por maior que ele seja. É, tipo o que a gente tava falando da privada, né? Se jogam lá e sumiu. A gente... Tratam como se fosse uma privada gigante, mano. É, o Almir Klink tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a gente sempre deu as costas pro mar, pra água, né? Ele é como se fosse algo que vai jogar isso embora, longe, vai dissolver. E, na verdade, não. Eu acho que nós saímos do mar e nunca mais olhamos pra ele, assim, né? É, então a relação é o contrário, né? O nosso trabalho é trazer esse pessoal pra natureza. E dos bichos, a gente tem vários problemas. A gente tem essas redes que capturam e matam esses animais, né? Porque é um lixo marinho. Você tem as embalagens que acabam sendo comidas ali por essas espécies. Então, eles são hoje um grande representante também desse problema, né? Se estuda muito o comportamento desses animais em relação aos resíduos. Então, é bem grave, é bem triste. E a gente tem, por exemplo, algumas áreas que as mortes são diárias desses animais. Principalmente por conta de rede de pesca. Aqui no Brasil, você diz... Aqui no Brasil. Que áreas, por exemplo, você sabe me dizer? Nome? Grande todas. Melhor não? Melhor não. Melhor não. Inclusive, uma dessas áreas, depois você vê se é bom falar sobre isso ou não, saiu como uma cidade com o melhor saneamento básico. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei... Ah, entendi por que é melhor não falar sobre. É, sabe? Eu falei, como assim? Sendo que é o município que mais lança toneladas de resíduos no mar, direto. Caramba. Mas aí a pesquisa... Por isso que a gente tem que falar da educação. Acho que você até pode colocar depois isso. É, bom... A gente precisa educar a população. Porque essa pesquisa, ela avisou a área que é onde tem as casas legalmente. Onde você paga os impostos. E aí, nessa área legal, o saneamento básico funciona. Beleza. Então, o município, a nota está lá em cima. Só que nesse município, você tem uma das maiores favelas, sem condição nenhuma. Então, a população sobrevive nesse local, no meio do lixo, do esgoto. E isso é lançado direto no mar. Muitas vezes ela paga aluguéis para tráfico ou para milícia, para ter, sei lá, um suposto tratamento e não tem nada, né? Jogado no mar. Você não tem uma mínima condição. Você não pode nem culpar essas pessoas. E nessa área... Tô, mas é uma situação insustentável. A gente, infelizmente, tem uma memória curta, né? Assim, muito curta. Nessa área ficou um lixão por 30 anos. O que é o lixão? É uma área que recebe os resíduos sem proteção alguma. Então, o chorume, às vezes, vai em materiais perigosos, óleo, né? Lubrificante, tinta, produto químico, remédio. Vai tudo para essa área. Vai contaminando o solo. Fica ali, né? Contamina lençol freático. E você tem um problema que sai ali da região, né? E para remediar, essa área é caríssimo. Leva-se anos. E permaneceu ali. Trinta anos do lado de um rio, perto de um estuário. Então, isso era jogar... Tá lá! Quisou também gravar. Tá lá! Eu sei. Eu já peguei a referência. Já pegou a referência? Então, assim... Puxa vida, né? A gente precisa realmente educar a população a ser mais crítica. E não negar esses problemas, né? Que é o que a gente está fazendo. Sim, e muitas vezes é aquilo também, né? A pessoa, ela vê o problema, ela sabe que é ruim, mas ela não sabe o que ela pode fazer com relação àquilo. Ela não tem um grau de instrução, ela não tem interesse, às vezes, por N motivos, por não ter um grau de instrução, muitas vezes. Pessoal, eu sei principalmente porque eu gosto de política, mas eu sei que 99,9% das pessoas não gostam. Mas é esquisito isso, né? É esquisito um biólogo gostar de política. É esquisito as pessoas não gostarem de política, eu sou da toa, eu concordo com você. Então, é que aí que tá, eu não sei porque eu sempre gostei e comecei a me aprofundar cada vez mais. Mas eu entendo que pra maioria das pessoas não seja um assunto relevante e isso é muito ruim, dá trabalho. Você deu o plano de governo, você pesquisar sobre a pessoa... Se acompanhar quem você elegeu, pra você poder cobrar, às vezes, quem você elegeu. Geralmente, você só vai cobrar quando a água bate na bunda, digamos assim. Então, o pessoal acaba relevando muitos problemas ambientais. Às vezes, tem um esgoto clandestino passando do lado de casa, meu... Aquilo virou um costume, porque a pessoa não sabe nem que ela tem o poder pra tentar fazer alguma coisa com relação àquilo. É difícil também, né? Então, é um caminho bem complicado, assim. E você sabe que esse assunto é tão importante porque você tem um comitê das bacias hidrográficas, onde a população, ela precisa participar, ela tem que ter esse interesse. Você tem, por exemplo, os licenciamentos ambientais, como um rodanel, como aquele famoso lá de Belo Monte, né? Onde essa documentação, ela foi exposta pra população. E se a população não tiver nenhum interesse nisso, pode ser que algumas coisas passem em branco. Então, é muito importante a população ter essa educação política, digamos assim, né? Sim, com certeza. Fazer o seu papel. Cobrar, acompanhar quem elegeu, independente de ideologia e tal. Porque você botou uma pessoa lá, né? Você tem que cobrar ela, não só pedir quando precisa de alguma coisa urgente. Exato. É, bem complicado essa questão, né? É, aí a gente vai falar das escolas novamente, vai falar da educação. Que é a base. Que é a base. E falando de educação criativa, que é uma coisa que a gente tem em comum, por exemplo, você sabe que às vezes a gente leva a compostagem nas escolas... Você tem uma mini composteira? Vocês fazem o projeto lá? A gente faz o projeto principalmente nas escolas que estão abertas a essa mudança. Ou mesmo empresas, já teve esse caso. Mas, por exemplo, quando você leva uma aula de compostagem, a gente ensina química, a gente ensina um pouquinho de biologia. Olha que bacana. E dá para ensinar um pouco de matemática e fazer com que essa criança também entenda, ou criança ou adulto, sobre resíduo. Então, de novo, a gente está precisando enfatizar um pouco mais a pesquisa, a educação, tentação um pouco mais criativa. Agora a gente pode ser que a gente tenha um sistema híbrido, né? Que é parte online, parte prático. Pois é. Eu acho que essa imersão, esse contato com a ciência é algo tão perdido, né? Algo que faz tanta falta aí nesse sistema híbrido. Meu, eu estou com muita dó dessa galera que está em período de escola, ensino médio. É, chegando. Eles estão perdendo tanta coisa boa, né? Por conta desse distanciamento. E eu lembro que no colégio eu tinha, a gente já falou em outros episódios, meu, experiências químicas no laboratório muito legais, assim, de queimar sais, mudar a cor do negócio. Fazer vulcão com ácido básico. A gente fez até uma peça. Eu era o alien na peça. É, o Marcão também estava. Chamava além química. Era muito legal. E era com o professor de química e de biologia. Então, tipo, meu, esse contato, essa imersão, essas experiências, de fato. Não só experiência A, mas B, experiência mesmo. Você lembrar daquilo, você ver o negócio ali mudando de cor na sua frente. Com seus amigos, né? Não me esqueço daquilo, né? Até hoje. É, com seus amigos, exato. Só que você trouxe esses amigos pra área profissional também, né? Também, é. Continua com as amiguinidades, olha que bacana. Muito engraçado isso, né? Eu tenho uma rede de amigos aí interligada profissionalmente até hoje também. Alguns até do bairro, que nem o Fortino e o Marcos, né? E esse contato, assim, com esse tipo de coisa, de conteúdo, né? De experiência prática mesmo, de vivência, é fundamental. E aí eu acho que é bacana a família. Eu tive, no meu caso, um incentivo da família e depois um incentivo da escola. Eu comecei a fazer trilha por conta de um professor de geologia que fazia estudos em caverna. Eu era muito... Caramba, que legal! E ele ficava na minha cabeça, ó, eu tive que pegar, fazer um rapelo e eu, cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí nós fizemos um tour com os alunos, fizemos uma trilha com os alunos. Pô, eu sei lá, eu nem lembro a série, mas era um, sei lá, nós tínhamos o quê? Uns 13 anos, 14 anos. Ah, eu fui no Petar com a cidade também, nas cavernas, bem legal. E apesar de eu já ter um pezinho lá na natureza por conta do meu pai, que é do corpo de bombeiro, que... Ô, louco, que legal! E não, e é muito legal o bombeiro, né? Porque ele resgatava a serpente e ele, ah, que bonitinha a serpente, a gente, oh, que fofinho. Aí resgatava um gambá, olha que belezinha. Caramba, meu! Então a gente tem uma consciência bem diferente. Foi a primeira coisa que eu quis ser na vida era bombeiro, eu acho. Nossa, fundamental. É legal. É uma corporação que eu amo até hoje. Eu também gosto bastante. Tá no meu sangue. Porque salva vidas, de todas as formas, né? Então é um trabalho que tem que ser respeitado. Mas eu acho que a educação começou ali, sabe? Não é uma serpente que é mal, que tem veneno. É uma vida, hein? É uma vida que tem a sua importância na natureza, precisa ser respeitada, manejada com muito discernimento. E nós, seres humanos, como espécie dominante do planeta, temos a obrigação de cuidar, né? Não é pra sair matando, ainda mais tendo o conhecimento, né? Exato. E aí tá a escola, como você falou. Essa escola precisa ser acolhedora, precisa sair um pouco dentro da sala de aula, colocar essas crianças... Eu fiz muito isso, né? Colocar os adolescentes e as crianças catando lixo. Pra pôr a mão na massa, né? No seu caso, a mão no lixo. Pô, e as professoras de biologia, toda ali ajudando, né? Então foi muito importante. A gente fez mais com escola pública, até pra... Porque a gente sabe quantos professores são sobrecarregados também, né? Também. Então a gente foi lá dar um apoio pra essa garotada. E é incrível. E eles morrem de saudade de a gente também. Ah, imagina, porra. É... Trabalhar com criançada, com jovem, é sempre... É... Pra cima, né? É sempre uma boa energia. Sempre, sempre. Ah, agora que você falou que você fazia com escola pública, eu tô imaginando levando os meus pro lixão. Que isso é uma escola particular. Eu ia me divertir. Isso a gente vai prometer aqui. Pode gravar. A gente, assim que a coisa passar, eu queria fazer exatamente isso. Você sabe que eu tenho um... A gente tá montando um grupo de alunos no WhatsApp pra continuar mesmo nesses processos aí de pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar, fomentando esses alunos que têm interesse. Bom... Garotadinha. Pra coletar o lixo tem que estar de máscara, de qualquer forma, então, né? Mas a gente quer fazer com que eles aprendam um pouco mais. Então, a ideia é... Criam uma consciência, um grupo disso, né? É. Não vai ser só uma atividade. Entendi. Então, visitar uma cooperativa, visitar uma área de transbordo, que é punk, né? Onde recebe tudo o que é. É legal. Vamos deixar combinado? Aí você vai, grava. Vamos, vamos, com certeza. Porque essa é a educação, né? Tem que saber ali. Tem que saber a vida real. É, com segurança e com, né? Que nem, eu não dou aula que eu alimento a cobra pros pequenininhos. Mas aí, quando vai crescendo, você vai perguntando e tal. Se todo mundo falar, tô pronto, beleza, né? É. Você vai, aos poucos, vai apresentando a vida real. Eu acho fundamental. Eu acho que não tem que ficar maquiando muita coisa, não. Já basta o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Não, mas... Quer dizer, eles existem, viu? Eles existem. Ah, mas eles têm a internet ali, né? Então, são crianças de... Eu chamo de crianças, mas adolescentes, jovens, que são muito antenados com tudo. E dão aula pra nós, assim, que já tá apanhando a anos dessa área. Então, é importante. Meu amigo falou que ele não tá conseguindo nem se cadastrar na ficha do Mercado Livre. Gente, tá tiozão já, meu? Que que é isso? Olha aí, vocês aí vão acompanhando tudo através de arroba Seu Lixo Meu. Exato. Quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram, mandar mensagem, fazer crítica, tá valendo, fazer elogio, tá valendo. É só entrar lá. Pra cá também, crítica, elogio, se inscrever, curtir. Fiquem à vontade, né? A gente tá sempre aberto aí pra melhorar o nosso trabalho. E é isso. Obrigada. Obrigado a você aí. Obrigada, tem uma pandemia, mas depois a gente passa o álcool. É isso aí. Muito obrigado por você ter vindo aí, ter trazido esse cenário maravilhoso, que traz um impacto visual tremendo, né? Nas suas apresentações em eventos, principalmente. Tô com muita saudade delas. Mas em breve espero estar de volta ali com os meus ratos, ajudando a transmitir aí a informação pra todos os públicos. E fica à vontade, se quiser ir de tritão, com os bichos, recolher o lixo com a gente. Vou com um peixe, assim, com o salmão. Eu acho que combinou pra caramba essa calda. Nossa, velho! A calda é o abdômen do sereio aqui. Vixe! Tá passando mal já. Tu não é live, não. Imagina a água. Pois é. E é isso. Muito obrigado por compartilhar um pouco desse mundo aí, da logística reversa, dos resíduos, trazer um pouquinho de esperança nesse discurso ambiental, que a gente só ouve dizer que as coisas não vão dar certo, mas a gente esquece de ver que existem profissionais muito dedicados, como a Mari, trabalhando aí, mostrando pras indústrias que é possível, sim, ser ambientalmente mais favorável e lucrar com isso, né? E pro consumidor também ser cada vez mais exigente com essa questão. E é isso, né? Conforme a gente for tendo mais essa consciência, como indivíduo, seja uma pessoa que tá lá como empresário, seja um consumidor, a gente vai conseguindo trazer as mudanças daquela tal da sustentabilidade que você falou, que tanto se fala, né? E é tão bonito, né? E é tão bonito se falar. Se realmente a gente colocar em prática esse termo, como ele nasceu... É igual a Constituição, né? Tá lindo ali no papel. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma das melhores leis que existem aí, até baseada em princípios de outros países que deram certo. Olha só, a gente tem tudo pra dar certo. No papel. Só falta reciclar o papel agora. É isso aí. Então, esperamos que vocês tenham gostado. não esqueça de se inscrever, deixar sua curtida aí e assistir os outros episódios também dos outros convidados aqui no Bicho Gente Podcast. E fique ligado, quem será o nosso próximo convidado? Quem será? Pois é, quem será? Será uma menina também? Essa semana é a Semana das Meninas. É dos bichos? É dos bichos. Será a Catseater Marcela Monteiro no próximo episódio. Não percam. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pera aí. Agora... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até a próxima! Ai! Eu vou acanhar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto